Meu IPTU esse ano veio muito caro. Eu fui na prefeitura já falar e não tem como resolver isso aí. E o que eu vou fazer? Eu sou apenas uma aposentada e eu estou fazendo tratamento e eu não tenho como pagar esse preço absurdo que veio. A senhora estava me falando que quando chegou o IPTU a senhora teve até um probleminha de saúde? O que aconteceu? Eu fiquei muito nervosa, estou até tremendo, devido que eles mandaram um absurdo para mim. Perdiu até a voz? Perdi, fiquei mais rouca ainda. O que chamou a atenção é que no ano passado veio 231, e esse ano veio quanto? Esse ano veio 483 reais. Mais de 100%? Mais de 100%. A senhora quer uma explicação, por que veio todo esse valor? Eu quero uma explicação, por que veio todo esse valor. E tem uma na chuva de pedra. Fui pedir ajuda lá e ninguém veio me ajudar. Deram as coisas para quem não precisava. E a senhora que precisou das telhas não ganhou? Não, está tudo aí quebrado as minhas coisas ainda até hoje. Quebrado ainda? Está até hoje quebrado lá o fundo meu. Eu estou revoltada com o imposto que veio esse ano, porque os outros anos eu pagava 120, 117, esse ano veio 447. Eu acho isso aí um absurdo que o prefeito de Jandai está fazendo. E por que veio esse valor? A senhora fez alguma melhoria, alguma obra na sua casa? Não, do ano passado para cá eu não fiz nenhuma melhoria na minha casa, não aumentei nada. E de todo mundo, aqui veio esse absurdo o imposto, eu estou achando um absurdo. O prefeito de Jandai tem que dar uma explicação sobre isso. Já está caras as coisas de comida já que a gente compra. E agora vem o imposto, um absurdo. Eu não estou falando só por mim aqui do Jardim Esmeralda, não. Estou falando por todo mundo aqui. Que eu acho isso aí um absurdo, um absurdo. Porque subiu algumas coisas, eles têm que dar explicação sobre isso. Não é falar que põe o drone para medir a casa, não. Eu quero explicação. Estou revoltada. Esse prefeito está pensando o quê? Que ele vai viver nas costas do povo? Não vai, não. E tem uma, se for preciso, ele vai sair da prefeitura. Eu tenho fé em Deus, porque isso que ele está fazendo não é papel que se faz. Porque quando é normal, nós parcela, nós nunca parcelemos, mas agora nós não aguentamos mais. Nós estamos sofrendo. Eu não quero isso para a minha cabeça, para a minha vida. Eu tenho problema e eu não posso viver, pegar o dinheiro para dar para a prefeitura e nós ficar dentro da casa sem remédio, sem comida e sem nada. E é isso que eu quero falar, André. A senhora pagava R$ 155, aumentou bastante? Não tem R$ 140 aqui, R$ 140, pulou para R$ 600 e pouco. E não fez alguma melhoria em casa? Não, não. Não aguentou nada? Minha casa está acabada lá. Nem reformar minha casa eu posso. Nem reformar. Está tudo acabado minha casa. Sofreu com a chão de pedra também? Muito, muito, muito. E agora de surpresa veio o IPTU? De surpresa o IPTU. Fiquemos sem vitrô. Compramos vitrôzinho lá e ponhemos o vidro lá para não ficar tomando a friar lá dentro. Mas agora esse IPTU vai ficar na história, porque nós não vamos pagar se ele quiser fazer qualquer coisa, ele que faz. E não vou pagar, não vou. Não tem condições? Não, não vou. Se pagar, fica sem comer. Nós pagávamos adiantadinho, toda a vida. Veio o carnê normalzinho, a gente tirava, fazia das tripas e coração, pagava tudo de uma vezinha. Mas agora, porque é muito, vai ficar sem pagar. E pronta. E como faz para a senhora pagar esse remédio? Como é que compra daí? Então, aposentadoria é mil reais, mil e duzentos. Vou pagar com o que esse aqui? Se eu vou ficar endividada? Eu estou com a conta tudo nas costas aí, ó. Trinta e oito!